Olá, boa tarde. Voltamos com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela participou da inauguração de uma cervejaria e durante a cerimônia falou sobre o dia D de combate ao Aedes aegypti. A presidenta reforçou a importância da atuação das forças armadas no processo de eliminação do mosquito. O Ministério da Saúde fez todo um processo de discussão e um processo de ação conjunto com estados e municípios. No dia 13 nós vamos envolver todos os 220 mil contingentes das forças armadas, como também todos os integrantes dos serviços de saúde nos estados, tanto os agentes comunitários de saúde como os agentes de endemia, que estão espalhados pelo Brasil todo e que montam acima de 250 mil pessoas. Vamos mobilizar os funcionários públicos a fazer a primeira grande movimentação federal. Eu falo isso porque os estados já estão se movimentando, prefeituras já estão se movimentando e é muito importante que isso ocorra. Todos os 26 estados mais o Distrito Federal receberão no dia 13 de fevereiro a força-tarefa formada por homens do Exército, Marinha e Aeronáutica para combater o mosquito Aedes aegypti. Durante 220 mil militares vão a 356 municípios, incluindo as cidades onde a situação é mais crítica. Eles vão distribuir material com orientações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Cerca de 3 milhões de imóveis devem ser visitados pelos militares. E entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil homens das forças armadas irão às residências acompanhados por agentes de saúde para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando os moradores e, se for o caso, fazendo aplicação de larvicida em criadouros. O governo federal vai distribuir preservativos para os foliões que vão pular o carnaval de rua. O Ministério da Saúde vai distribuir 5 milhões de preservativos durante o carnaval de rua em oito estados do país e no Distrito Federal. A iniciativa faz parte da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, com foco no período de folia. Alertas informativos vão ser reforçados nas TVs, rádios e redes sociais e também vão estar presentes no transporte coletivo. Neste ano, o Ministério também vai incentivar a testagem para as DSTs e informar sobre a profilaxia pós-exposição, procedimento que evita a proliferação do HIV nos casos em que o tratamento for iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus. De Brasília, João Pedro Neto. A partir de março, o brasileiro vai pagar menos pela energia elétrica. O anúncio foi feito ontem pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A conta de luz vai ficar pelo menos 3% mais barata a partir do mês que vem. Isso porque o governo vai desligar sete usinas termoelétricas no país que têm um custo maior para gerar energia elétrica. Com o desligamento, a cor da bandeira tarifária na conta de luz também passa de vermelha para amarela. E o custo de geração por quilowatt-hora cai de R$ 3,50 para R$ 1,50. A economia para o setor elétrico durante o ano será de R$ 7 bilhões. O ministro de Minas e Energia afirmou que o país não corre nenhum risco de desabastecimento de energia elétrica, já que a decisão é segura. Nós estamos tomando todas as decisões de forma prudente para que tenhamos não apenas energia armazenada nos reservatórios, como também nós possamos recuperar o déficit hidrológico que aconteceu nos últimos três anos no Sudeste e no Centro-Oeste e ao mesmo tempo no Nordeste, que nós estamos saindo de um ciclo muito longo de seca e de grande estiagem na região do São Francisco. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou hoje em entrevista exclusiva para a TVNBR sobre a importância dos acordos de leniência para a preservação da economia e dos empregos no país. Segundo o ministro, os acordos também são instrumentos de combate à corrupção. Olha, a coleriência é o instrumento mais ágil de combate à corrupção. Primeiro porque ela traz para combater a corrupção a própria empresa. E ela faz adotando, primeiro, políticas de controle interno que impedem práticas futuras de corrupção. Segundo, ela tem que colaborar com o processo de investigação e o curso. Portanto, ela tem que apresentar elementos que mostrem e demonstrem as provas últimas que caracterizem e indignifiquem as situações corruptivas que foram apuradas. E terceiro, ela tem que ressarcir o horário. Então, como instrumento, ele é um instrumento que dá agilidade ao resultado final da ação, que a última hora da ação pretende isso. Recuperação, mudança de comportamento e punição dos responsáveis. E hoje, às 5h10 da tarde, você acompanha aqui na NBR a entrevista exclusiva do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele vai falar sobre a importância dos acordos de leniência para a preservação dos empregos e da economia do país. É no NBR Entrevista. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho